E alguns dias, quando fui procurar o perfil no Instagram da Prefeitura de São Paulo, encontrei. Fiquei meio encafifada, né? Porque, enfim, eu tenho certeza que eu sei qual que é o arroba, mas procurei, 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 não achei nada. Essa é a Ingrid Fernandes, que trabalha cuidando das redes sociais, dos canais da Agência Mural e do 32XSP. Ela veio me perguntar sobre o curioso caso das redes sociais desaparecidas da Prefeitura. Estranho, né? Mas, na real, vou te mostrar que tem uma explicação bem lógica pra isso. Oi, eu sou Eduardo Silva e estou em Quarentena, o podcast criado pela Agência Mural e Jornalismo das Periferias. Bom, como a Ingrid já adiantou, tanto as páginas da Prefeitura de São Paulo como das 32 subprefeituras da cidade nas redes sociais não estão mais funcionando. O mesmo acontece com a parte de notícias no site. Acontece que existe uma lei eleitoral que diz que os pré-candidatos à eleição e os agentes públicos de todo o país ficam proibidos de fazer propaganda eleitoral antecipada, ou seja, antes do dia 26 de setembro. Então, aqueles posts de poda de árvore ou de uma obra que o prefeito está inaugurando podem ser entendidos como propaganda política, o que pode dar problemas. Por isso, as páginas sumiram. No site da Prefeitura, na sessão de notícias, ficaram só aquelas envolvendo a prevenção à Covid-19. Mas, mesmo depois de entender tudo isso, a Ingrid seguiu preocupada. Mas eu fiquei muito em choque, porque... Como que a gente se informa, então? Bom, apesar da paralisação, a Ingrid e os moradores de São Paulo podem se informar pelo portal de Transparência, no qual a gente tem acesso a como o dinheiro público da cidade está sendo investido, por exemplo. Anota aí. Transparência.prefeitura.sp.gov.br Outro lugar bacana é o site da Câmara Municipal de São Paulo. Lá dá pra ficar de olho em projetos de lei e audiências em andamento. O site é o saopaulo.sp.leg.br Tem também o Diário Oficial, que pode ser consultado online pelo docidadesp.imprensaoficial.com.br E, claro, que um ótimo lugar pra se informar é o nosso site. Entra lá, 32xsp.org.br E curta nossas redes sociais, você encontra elas pelo 32xsp também. Por aqui, a gente segue em quarentena, desejando que tudo isso passe logo. Este podcast contou com a produção de Ana Beatriz Felício, edição de Wagner de Alencar e edição de áudio de Juliana Santana. Por fim, higienize sempre suas mãos e se for sair, não esquece a máscara, tá? Até mais!